E de louvado seja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de sempre seja de louvado. Ô, meus filhos, vamos se firmar de ponto de nego velho. Este és o ponto de nego velho. Se fosse possível, se fio, de vós mexês, e faz este ponto aí no vosso de casuá. Pra modo de nós estar de mais presente, ajudando vocês tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem fazer assim, como está feito aqui. Tem o sol pra modo de iluminar a vida de vocês. E a lua pra lembrar vocês que são fase. Tem de luas de nova, de luas de cheia, de luas de inguante, de luas de crescente. Assim como de na vida da gente, de também. Mas de tudo, de passa. Só de não pode, de passar, de a fé. De tem, de estrelas, de fio. Os de pentagama, de cinco de ponta. Pra modo de lembrar de nós, que de nós só de és um homem de integral, quando de nós de tá, de conectados e direto com de nosso Pai Celestial e com de nossos amparadores. Sem isso, nós ficamos muito vulneráveis a este mundo de tantas de coisas que existe. Então, é ex-prestígio de ser de competo. E pra modo de ser de competo, nós de tem que ser de assim, de fio. De Deus em primeiro lugar. E de os amparadores espirituais, que de tá vivendo demais que eu sei. Por isso que de negovês de tá te recomendando de firmar os pontos dele em vosso casual. E de estes de navio, é pra modo de levar. E de para as ondas do mar, tudo que nas suas vossas de casuá, não de tá de bom ou não de vossos de trabalhador. E de a cruz, e de coloridas em todas as cores, e de a força dos orixás. Jesus triunfou e de continuas de vivo através de todos os amparadores, orixás, santos, anjos, e todas as denominações a serviço do Altíssimo. O triângulo é de paz e filho Espírito Santo. O círculo é de aperfeição, do de alfa e de ômega, de princípios e sem fim, que de nessa roda de cármica de evolução. Hoje, fio, firma-se o ponto, de começas o dia de com oração, de louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, pra se simples e sejas de louvado. Se amém.